Ressacada estádio do Havaí Futebol Clube, palco de disputas acirradas do futebol catarinense. Mas a sala de audições aqui em Floripa também virou um palco, só que um palco de embates, onde os nervos ficaram a flor da pele. Cuidado, pare perigo, leia bem antes o aviso. Você não canta, você gosta de cantar, é diferente de cantar, não se iluda. Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Eu tenho ciúme, é pura vaidade. Mas você tá animada, hein? Quase caí da cadeira aqui, na festa que você fez aí. E se eu disser que não digo, não ligo que fico e que só vou aprontar? Se eu não visse sua boca abrir, eu achava que era ventrílogo. Um boneco que tava aí, o cara atrás cantando. Não, não. Não, você não canta, você gosta de cantar. Eu corro pro mar pra não lembrar você. Achei chato pra caramba. Péssimo. Seu namorado é muito inteligente, fez o seu gosto, porque sabia que isso não ia pra lugar algum. Ai, que namorado. Viu? É a verdade. Não. 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 Passar uns 10 anos, você não vai melhorar. Procure outra coisa pra você fazer. Pronto.